Música 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 Cozado no cu seme, como vi o digare Samo do outro mamacabala, tu chica a merada Oh mamamama, vou te querer o peitama Tendo de volir uma, samo volir uma Tata-tata mamama, vou te querer o peitama Tendo de volir uma, samo volir uma To si ti ko sam ja, šta je naša sudbina Možda jedan ili dva, vrela poruza Cozado no cu seme, como vi o digare Samo do outro mamacabala, tu chica a merada Oh mamamama, vou te querer o peitama Tendo de volir uma, samo volir uma Tata-tata mamama, vou te querer o peitama Tendo de volir uma, samo volir uma Tendo de volir uma, samo volir uma Tendo de volir uma Tendo de volir uma Tendo de volir uma Oh mamamama, vou te querer o peitama Tendo de volir uma, samo volir uma Tata-tata mamama, vou te querer o peitama Tendo de volir uma, samo volir uma Nostravia